Eu tenho dois filhos e meu filho saiu do quartel, estava sem emprego e resolveu vir procurar um lugar para vir trabalhar. Ele me pediu 10 reais da passagem, só que ele dormiu, acabou acordando e soltou a fita. Aí entrou, foi até no final da ponte, voltou, tinha uma senhora que trabalhava do outro lado, aí parou para conversar com ela, tudo, para ver se ela não arrumava um lugar para ele botar a barraca, porque ele precisava trabalhar. Ela foi pedir o antigo dono do estabelecimento se podia botar aqui. E isso já se faz 19 anos. Essa senhora acabou morrendo nos braços dele. No dia que ela passou mal, ele foi ajudar a socorrer e ela morreu nos braços dele. Então o frango virou uma história aqui dentro, porque foram 19 anos. É o frango assado com a batata e a farofa. E por que eu vou concorrer com esse prato? Porque no primeiro festival eu ganhei em primeiro lugar com esse prato. Então eu não quis mudar, eu quis ficar. Eu ganhei o primeiro, quem sabe eu ganhe o segundo. Gente, olha só, ganhei o primeiro festival em primeiro lugar da outra vez e dessa vez eu vou esperar ganhar de novo. Por isso eu estou convidando todos que puder vir participar, vir conhecer o estabelecimento, provar do frango assado, que eu sei que o povo vai gostar. Então eu conto com todos para me ajudarem a vencer esse festival. Tchau. Tchau. Tchau.